Tchau, tchau. 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 Por exemplo,hhhh. Tudo bem? Eu vou chorar isso aí, não vai ficarовой. Eu vivo aqui e de dentro. Não vão ficar maiores, sentindo alguém aqui dentro. Tem pessoas que cor Elliott tem relação. Faz uma questão dele? Está bem a questão? Eu vou não quer falar de revivir... Eu estou a coupada. Um cara que é assim... Eu estou napresa para cassardas, 17 vezes . . . . . . parte da sua Cancer, e aí o nós estamos fazendo uma coisa. Agora, o pessoal, do que falar isso aqui? eu quero dizer sobre o Cattel Pongu. eu quero saber esse aí, para isso, estamos falando aqui, como vocês facedam? O pessoal do que fazer? eu quero dizer, eu quero dizer um Cattel Pongu. O que é, você está falando? Reflexão para fazer isso depois... E o um... Com o que você está dizendo? Então o público é legal? Se lhe deu a resposta. Você não é legal, você faz isso? Você está vindo para usar o seu dinheiro. Como você tem que fazer isso? Você está fazendo isso? No mês, Deus está dando para investir. Ele tem que fazer isso? Você está cria a amar de você. e aí e aí e aí e aí e aí E aí, o que é isso? Então, isso é um... Então, nós sabemos que não estamos entendendo. Nós estamos... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É isso aí que eu digo que vocês estão indo para ver um grande caminho de um grande caminho. Então, vocês estão falando, ''Who are you?'' ''Knowing yourself''. Ok. Right. Good. Agora, eu quero dizer, ''Ombissões'' é isso aí? Any ambitions? Any ambitions? Eu gostaria de alguém ambições, ''After 2 years'' Aqui está o dia, ''Inshallah'' ele vai dar uma ideia. E aí E aí Agora vamos ter um Q gator disponível para fazerunas questões Não há importante para criar recursos E ter um Então o que o que Deus Portanto foi algo queаша em de acordo com a central good o o o o o o o não E aí E aí E aí E aí e aí você quer dizer e aí então ele 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 Se inscreva no canal e inscreva no canal e ative o sininho. Eu crio que eu acho que é um produto que você faz, mas não há um produto para que você tenha falado, mas não há um produto que você tem que ficar em um produto que você tem que ficar em um produto que você tem que comer. Sim, quando não consegue quando consegue, então estamos adornando. E quando estamos mecanando,500 eGE. Como estávamos em uma honra, eu já estamos entendendo. Eles têm dado uma informação. Nós estamos falando da questão daqueles, como esto, isso é um museu, um dietitian, e Shakundar, A M잘 fazendo dana e scurriu Ou por isso não tem jeito? Eu não 30 Award בח partnering :「 Gomes? Hoje ele tem que comer gate Veronique Stitchete na indivícita Double lá pode receber Para ver qual se bateria eu estou realizando Muito motivado Estilo al physically Diatissian mais um lembre mask design R agora Dark Mode Dizane regala design money atraiva Designing our momentum, isso é muito... Bem, isso também tem famílias que... ...mães precisam... Então, então, o ano que eu vou.. even section sharamangere so even manager e pedi aana mudayangere indica market sandaila olahalami market ok 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 it i i i i i i i Então, o que é isso? O que é? O que é? Ok Hello? Ok Ok Maybe a wi-fi or mind? No no, wi-fi is Yeah Wi-fi when I respond to the river Sound is not okay Ok Ip like it is sound Ok Ip like it is Yes Sound you? Ip like it is sound 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 Aha Ok If you can Excuse me Ip like it is sound 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 o que é? agora o que é? agora o que é? ok 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 eu perguntei que é? que é? que é? Mas por aíternos por aí instirendo Então os filhos tornando como turma Entirendo com functioning E todos os filhos Não tem um espírito Então, vamos lá, vamos lá. Você sabe que ele está fazendo 40 anos. Você sabe que ele está fazendo 40 anos. Você sabe que ele está fazendo 40 anos... Ok. Ok, vou deixar a mic close. Ok. o 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